E gravando Vamos cantar como a gente gravou o Anerol Tá! Não, você vai comprar Eu sempre falo E ai galera do canal, beleza? O Anerol do latim Entendi É o seguinte O Anerol é uma música Feita do nada, certo? Um belo dia eu estava trabalhando Num evento E ai eu fiquei sem fazer nada Porque era domingo e eu ia tipo duas horas acho Foi Aí eu mandei mensagem pra você e eu falei assim Lucas! Tô fazendo nada, você tá fazendo o que? Tô fazendo nada Vamos dar um rolê? Ai ela falou Quero, vamos dar um rolê Tem uma música pra te mostrar É que você mostrou a música, você falou que era simples Mas nem era tão simples assim Mas sobre a letra de um Anerol Letra O que eu falei na hora que a gente tava compondo É sobre compor canções Porque é fácil e vem do coração Ao mesmo tempo nos faz nos questionar sobre muitas coisas A gente para pra refletir sobre as coisas Ah isso ai Isso ai tem que deixar no canal do Genius Só que é amarelo no mundo tudo Não seja por isso Ai Sobre One and All Entendeu? Sobre nós jovens Mentira Todo mundo tem sonhos e vontades e coisas que a gente quer A gente as vezes não quer desapegar de uma coisa pra ter outra Ou vice-versa e não sei o que lá Você quer ter tudo pô Você quer o mundo inteiro pra você E você não quer ter que Que abrir mão Sabe? A gente quer tudo, a gente quer o universo A gente quer fazer coisas E as vezes não dá pra fazer tudo As vezes não, nunca dá pra fazer tudo Você tem que escolher, tem que ter prioridades, não sei o que lá Sobre o lance de você querer segurar o seu passado E ao mesmo tempo querer se desprender pra viver coisas Então você tem que se soltar Let it go Entendi O final, o final, o final, o final, o final Que final Tem uma ligação ai e tal É todo um conceito amarrado, entendeu? Do começo a gente já pensou Tipo assim Por que não deixar essa música Alguma coisa a ver com a música da minha banda Denise Se chama Vulgo Dinei Por que não entrelaçar as duas? Uma frase de Dinei Em One and All Pra fechar tudo com chave de ouro É com... é... Calma ai foi O clipe de Dinei Que ela aparece No final, ela é a solução das paradas Ai quando acaba o clipe Ai tem uma espécie de continuação Mais despojada Que é o clipe de One and All Ou seja, fechou o conceito ai, entendeu? Aguardem os próximos capítulos dessa novela Novela É, se não quero que eu não falece A gente tava no banco e tal Ai... é vamos fazer a música Vamos Ai começou ai... ai Eu sempre começo com um riff assim Ai ela começa a... ah continue vai Senão vou falar sem emoção E eu falei caraca, isso é legal Agora faz esse mesmo acorde Só que mais agudo Vamos falar sobre nossa juventude Sobre... eu não sou jovem Eu sou velho, eu sou nova Vamos falar sobre a minha juventude Minha vida legal e a sua vida chata de gente velha Que sentido eu não gosto não Esse canal é family friendly Ela começou a pensar melodia na hora enquanto tava fazendo violão e tal A gente terminou de compor Não, a gente não terminou de compor música naquele dia Não, era porque ficou faltando uma parte Tipo... a gente ficava enchendo o saco Ai eu fiquei falando Ah vamos terminar, vamos terminar Foi muito maneiro o processo É... a gente sentou no estúdio Mostrou a ideia na hora assim pro Geraldo Ai a gente pensou Nenhum de nós três Que é quem a produzir Não, não vai tá porque não segue ele Nenhum de nós três são... é... Nenhum de nós três é beat maker Nenhum dos três fez até hoje uma música só de beat, entendeu? Ai a gente ia ter que aprender junto e foi na raça, entendeu? Na raça, na cara e na coragem Explorou bastante, eu acho que isso foi a parte mais legal Antes ela ia ser meio com beat, meio orgânica com banda Ai depois mudou e tal Foi um processo bem longo, bem doido Ai, 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 ai I want me all É isso aí galera, valeu Deixa o like aí, se inscreve, tá bom? Compartilha E esse é meu alçarambarelo E aí comenta E... O que falta hein? E nos amem, porque a gente é muito legal Eu sou legal, ele não Lucas não é legal, tchau!